Olá pessoas, eu sou o Bialzão Oi gente Porque a Noga é um pessoal muito profana Que tem várias ideias profanas Né, Niga, Niga Mentira Mentira Enfim, eu espero muito que vocês gostem Deixa o like, se inscreve no canal E é isso Olha o recado agora Ai que nojo garota Você é porca filha Vou tampar o número porque eu sempre acabo fazendo o número das pessoas Amor Oi, Bialzinho O que foi? Eu to triste O que? O que que você... Eu to muito triste Então fala o que que é Eu ia te contar ontem, só que eu não tive coragem Eu to muito triste O que que você fez? Brigou aí na casa? Não Hum, o que que foi então? Se eu te contar se vai ficar muito bravo comigo Que ódio Gosto tá caindo Amor Oi Fala logo Eu não sei por onde começar Fala logo Tô ocupado Começa a ligar O que que você tá fazendo? Eu to arrumando as coisas até me ir embora Então Sabe o... Aquele menino lá Que eu... Que menino? Eu não sei por onde Como eu te falar Fala logo porra Você viu ele? Então Você viu que ele ficava me mandando mensagem Falando que iria sair comigo? É Eu até mandei você bloquear aí Então Essa semana ontem Antes de ontem Ele veio pra São Paulo né E tipo Ele tava me mandando muita mensagem Falando que tava muito triste Que tava sem amigo Que não tinha ninguém pra sair com ele O que 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 você tem a ver com a tristeza dele? Aí ele ficou mandando Falando que tava muito triste Que em casa Na casa dele tava tendo vários problemas E que eu era a única pessoa que ele conhecia Que podia sair com ele e tudo mais Tá, e que que tem? Você saiu com ele? Aí Aí eu fui numa festa com ele Mas por que que você saiu com ele? Você falou que você não sai Falei que você bloquear ele? É porque ele tava triste Ah, e você é psicólogo? É É Eu só queria ajudar ele Eu não precisava sair com ele né Você saiu pra onde? Eu tô muito mal Eu tô muito mal Eu tô muito mal O que que você fez? Que você tá muito mal? Só porque você saiu? Gente, coloquei no mudo Eu acho que agora eu vou falar Você não fez merda não Você não fez esse moleque não, né? Por que que eu falo no mudo? No dom Fala que você... Ela tá muito mal Porque tipo assim Eu não consegui ver Tu gente sabe né Eu gostava muito dele Eu tô muito mal Porque eu não... Eu não conseguia ver ele triste Você sabe que eu gostava muito dele Você não ficou com ele não, né Gabriel? Mano, eu vou desligar Só fazendo um graça Ai... Não era pra ter acontecido Mas ele acabou me beijando e eu beijei Você tá zoando né? Não Eu tô muito arrependido Eu tô muito triste Ah, você sempre fala as coisas Fica arrependido Não vou te falar nada Amor 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 Fala Manda mensagem pro caralha4 lá Pra ele te animar agora Já que você tá triste Manda mensagem pra ele Ele desligou na minha cara Ele desligou na minha cara, gente Amiga Socorro, amigo, e agora? Amiga, liga pra ele Vem aqui, dá o olho no meu vídeo, amigo Gente, o que eu faço? Oi, gente Eu sou Bacir Carrasco E tô dirigindo essa trilagem Essa é mentira É O que que a gente faz, amigo? Amiga, não sei Ele tá muito puto comigo O que que eu falo? Não sei, amigo Eu falo que... Que sem querer eu transei com ele Fala, Marcos, agora é sério É, eu preciso falar com você É, porque eu tive um namoro com você E eu transei com ele sem camisinha Tá, eu falo que eu transei com ele Eu vou dar áudio pra ele Eu quero desesperado Marcos, agora é sério Eu preciso falar com você Porque... Eu acabei transando com ele Foi sem camisinha Marcos, agora é sério Eu preciso falar com você Porque... Eu acabei transando com ele Foi sem camisinha Liga o rei, liga Liga pra ele, liga Tá Liga Amor Véi O que que você tá falando? Desculpa Desculpa Eu tô muito mal Eu tô muito mal Eu tô com medo Não, eu não quero falar com você não Faz o seguinte Vai atrás dele Eu vou acabar de filmar minhas coisas aqui Eu tenho muita coisa pra fazer Eu tenho que entregar apartamento Tenho que mudar Eu não tenho tempo pra ficar fazendo Atrás dessas coisas não Você fica fazendo um roubo Eu ia transir com ele sem camisinha Mas meu namorado é você Eu te amo Eu te amo Ele desligou de novo Ele desligou de novo Socorro Aí ele liga e fala Mas meu namorado é você Você tem que me acalmar nessas horas tristes Come o juízo dele Ele não atende, vagabundo Ele não atende, vagabundo Não atende, gente E agora? Ele vai pôr o pé na sua boca? Ele vai matar? Não atende Liga, é só recusar Tá gravando Só vou guardar Não atende Não atende Amiga, tá solteira Tá solteira Tá solteira Ele mandou pra mim agora Não quero falar com você Mostra, amiga Não, quer Você sempre faz graça sem a passar Me desculpa Olha Não quero mais falar com você Mas eu coloco o print aqui É mais fácil Mas eu quero... O que que eu falo? Eu sei que tem uma fama nessas horas Fala Marcos, para Para de graça você Você tem que me acalmar essas horas Você é meu namorado Marcos, para de graça você Eu to muito mal, sério Você é quem tem que me acalmar nessas horas Oi, ai Ai Eu to com muito medo de estar com alguma coisa Eu não devia ter traslado com ele essa camisinha Eu to muito arrepentido Me desculpa Liga pra ele Vou ligar Parece feliz, parece mundial Para de graça você Eu to muito mal, sério Eu vou sempre ter que me acalmar nessas horas Ai, ai Ai Eu to com muito medo de estar com alguma coisa Não devia ter traslado com essaache Olha ele mandou, olha que ele mandou Eu tenho semana de prova, cheio de coisa pra resolver, e você saindo com outro. Grito, amiga, o Brado vem. Vou ligar pra ele, não sei o que ele manda mais coisa. A culpa é sua. A culpa é sua, que você não dá atenção, fica nessas provas. Joga a culpa nele. A culpa é sua, que você fica nessas provas e não me dá o mínimo de atenção. Aí eu tenho que sair com outra pessoa. Grito. Ai, eu sou muito vagabunda, né? Nossa, ele vai me matar, ele vai me matar. Cresce um pouco, ó, se toca, Gabriel, cresce um pouco. E vem na maior cara de palma em falar isso. Grito. Não quero falar. Quer sim, me liga agora. Ou me atende. A menina, ele vai terminar com você, filha. Se prepara, filho. É bom que ele só vai pra mim, eu posso pegar ele. Eu te faço, cara, bunda. Já falei que não quero falar com você. Tá, mas a gente tem que resolver isso. Você mandou pro ensino, quer resolver a nossa relação? Então, fala assim pra ele. Você manda que eu crescer e não... Mas que tá sendo visante a você que ele veio resolver a relação? Me atende agora, eu falei. Gente, ele tá muito estressado, eu tô com medo. Atende, 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 atende. Deixa eu agitar mais dez minutos. Amor. Amor, caralho. Você quer resolver? Vamos resolver então. Você não foi pra de outro cara, não foi pra de outro cara, não saiu com ele, não beijou. Pronto, vai lá, fica com ele. Deixa eu empapar. Tem um monte de coisa que foi resolvido. Mas eu te amo muito, 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 muito. Tem um monte de coisa que tá vindo atrás. Não quero saber. Você sabe que eu não aceito essas coisas. Se vira, dá seus pulos. Tá, para de me ligar, para de meu saco. Para de ficar de gracinha com a minha cara. Marcos, tá muito nervoso, você tá vendo? Emborra, caralho. Aí, meu Deus, ele até me fala que é trollagem. Amém, já fala. Tá, eu vou falar. Ele falou, só vai, filho. Arrebenta aí. Amor. Me desculpa. Não, eu não vou desculpar. Não vou desculpar, não vou falar nada. Só para de me ligar, eu tenho um monte de coisa pra resolver, já te falei. Não, você vai ir pra cá ainda, né? Não vou ir aí, eu vou fazer o quê aí? E se eu for aí, eu vou ficar na minha mãe, eu vou na casa da minha mãe, não vou ir aí não, você tá? Vai sim. Amor. Tá, caiu a ligação. Gente, eu vou ligar agora, por chamada de vídeo, eu vou falar que é trollagem. Atende, 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 hein. Que saco ele não atende. Que chato ele é, hein. Demora, mano. Tô preocupado, amigo, já. Ele te esqueceu, filho. Ele te esqueceu, eu choro. Ele vai me ligar já já, pelo que ele quer. Eu, como te bato tanto? Eu não sei o que eu tô na pista. É. Amor. Oi. Eu tô gravando. Você chora. Vai tomar no cu, Gabriel. Você chora, 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 chora. Vou te dar um muro na sua cara aí que você vai chorar. Não vai. E aí? Ah, eu pensei que você ia fazer só o Teg. Ele lembra de chupar todinho, parece que você não chupa e chupa. Eu te bato. Olha, mas se você quiser ficar comigo, parece que me ligar. Você tá vendo? Você fica bravo. Eu ia mudar lá pra praia. Não ia. Que praia, filho? Dá oi pro meu vídeo. Vou dar oi pra ninguém. Dá sim. Mostra ele, dá oi. Dá oi, dá oi, dá oi. Oi. Vira a cara dele e mostra. Eu tô gravando até o que eu fiquei do lado depois. Tá com a cara feia de boi. O que essa menina tá falando aí? Cala a boca, filho. Olha, meu cuzão. Olha, meu jatinho. Você tá vendo, meu jatinho? Tá, eu choro. Não vou saber ainda, meu cuzão. Mostra o cu pra lá, hein? Vai, gente. Dá like. Se inscreve no canal da Bioshalla. É. Vou desligar agora. Ninguém mais quer ver sua cara. Tchau, amorzinho. Tchau. Beijo. Gente, se eu agora eu fiquei muito preocupado. Eu achei que ele ia matar. Nossa, ele nunca conseguiu. Tô tão bravo igual no entrelagem, assim, igual essa. Essa festa é a mais. Nossa, aquele cão. Que ele não é aquele menino. Eu também vi o vlog de fazer o entrelagem. Se não, ele não é aquele menino. Que ele quer matar. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like. Fiquei muito preocupado. Nossa, ele quase terminou comigo. Onde terminou? Terminou? Não, amiga. Ah, sei lá. É a entrelagem. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso. Quem tá aqui na porta, de novo. Um big beijão, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.